Ela tem novidades daquele caso do mecânico que atirou na própria filha e também no genro. A menina chama Bruna, a filha dele, esse caso que ganhou aí notoriedade nos últimos dias. Jaqueline, você daí. Uma história muito triste, muito complexa, né? A mãe da Bruna sabia que esse homem era e ela pediu o divórcio, ela se separou dele no ano de 2020, mas de lá pra cá virou um inferno a vida dessa mulher. E aí, no último sábado, esse homem, o Claudemir, esse mecânico, ele foi até a casa da filha, onde ela morava com o marido e a mãe. Como a mãe não estava lá, ele começou a atirar. E aí, a filha dele, de 23 anos, a Bruna Bernardes, e o marido dela, o Max, eles estavam atrás da porta. E os dois foram atingidos, só que ela morreu, né? Ela morreu. A gente, aí, no outro dia, o Claudemir foi preso na zona rural de Pameri. Vamos ver o que o delegado do caso, o Diogo Andrade, fala sobre os últimos acontecimentos desse caso. A polícia civil teve um local, os agentes de polícia acompanharam a polícia, acompanharam a apreensão de objetos, a catalogação de vestígios. Imediatamente, o delegado plantonista representou pela prisão preventiva desse indivíduo, que foi foragido. Ontem, ele foi capturado, foi novamente apresentado no plantão, foi interrogado, confessou parcialmente a prática do crime, alegando que disparou sem intenção de matar a própria filha. Mas, ainda assim, existem outras provas a serem realizadas. Faltam pessoas para serem ouvidas, inclusive outra vítima que ficou ferida no local e ainda não pôde se comparecer na delegacia. E outras provas que a gente analisar necessárias. A gente nem pode dizer que este homem vai sofrer, que este homem vai se arrepender do mal que ele fez, para ele mesmo, que foi matar a própria filha dele. Uma pessoa como essa não tem sentimento, estava com a espingarda lá, estava com a arma lá, com munições intactas, estava pronto para matar mesmo. Então, assim, ele foi na casa da filha que ele queria ver sangue, Então, infelizmente, ele conseguiu matar a filha, que na cabeça da gente é alguém muito especial para ele, mas vai saber, né? E que ele nunca mais vejo o sol nascer fora das grades, Branquinho. Mas que história maluca! Ele era separado já da mãe dela, essa moça jovem, né? 23 anos somente, mas já era casada. E aí, só que a mãe morava com eles, né? A mãe morava com a filha e com o genro. Qual que é a motivação, qual que é a desconfiança de motivação? Para que esse homem foi lá? O alvo era a ex-mulher? Ou era a filha? Ou o genro? Qual que é a desconfiança que se tem? O alvo era a ex-mulher, a qual ele estava separado desde 2020. Ela pediu o divórcio, ela não queria mais ele, ela sabia quem era esse homem, ela sabia do que ele era capaz, e ela queria distância. Só que esse homem, inconformado com a separação, aquela velha história do homem, que é malvado, que é cruel e não quer se livrar, não quer deixar a mulher ir embora, né? Quer que ela viva ali naquela situação triste, mas olha para vocês verem, esse homem foi atrás da ex-esposa, não encontrou, ele começou a atirar ali contra a casa, e a filha e o genro estavam atrás da porta, ela morreu na hora, o rapaz foi levado para o hospital, né? Já não corre mais riscos, mas assim, é uma triste, uma triste história, mais um caso para o ranking, de mulheres que tentam largar o ex-marido, e o ex-marido não permite. Agora há pouco a gente falou do caso da mulher que teve a casa incendiada, a mesma história, o ex não quer que a mulher viva a vida dela, não quer que ela vá embora, quer que fique perto, quer que volte, mas a gente sabe, se voltar, é morte, se correr, é pela misericórdia de Deus, é complicado, viu, Branquinho? Meu Deus, a gente dá a vida por causa de filho, como que um maldito verme como esse aí fez uma coisa dessa, isso não devia estar nem respirando mais.